Olá, meu nome é Alexandre Rosa da Clínica Retina Pro. Neste vídeo iremos falar sobre a degeneração macular relacionada à idade ou DMRI. A DMRI é uma doença que acomete indivíduos acima dos 60 anos de idade, mais comum indivíduos de pele e olhos claros. A DMRI possui duas formas bem distintas. Uma forma que chamamos de forma seca, que evolui lenta e progressivamente, e uma forma mais grave, que acomete a visão de maneira mais abrupta e mais severa, que nós chamamos de forma úmida ou molhada ou exudativa da doença. De acordo com o tipo de DMRI, sendo forma seca ou forma úmida, o tratamento deverá ser individualizado. Pacientes com a forma seca exudativa devem ser tratados com o uso de antioxidantes, ou seja, vitaminas que geralmente são tomadas via oral. Já os pacientes com a forma exudativa ou úmida da doença devem ser tratados com o uso de injeções intravítreas ou intraoculares de uma medicação chamada antiangiogênicos. Leia um pouco mais sobre a DMRI no post relacionado a este vídeo. a A A A A B B R A R 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 www R 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